Sandra já é idealizadora de um projeto antigo, mas que ainda se mantém vivo. É o Garrafa Gera Gentileza, onde ela transforma garrafas das mais variadas em arte. Mas não só arte por arte, ela distribui os objetos por vários locais da cidade, com uma mensagem de conscientização ambiental. O projeto tomou proporções tão grandes que hoje ela já faz um trabalho mais amplo. Através das redes sociais, tudo que é arte me chama atenção. E aí eu vi em algumas postagens, algumas paredes e painéis de aniversários com o Leitrim. E aí eu fui buscar, conhecer um pouco mais do que viria a ser o Leitrim, que é arte de desenhar letras. A arte sempre esteve presente na minha vida de alguma forma, seja ela desenhando uma letra ou pintando qualquer outro objeto. Foi então que houve a união da campanha das garrafas com a técnica das letras estilizadas. Hoje são painéis, quadros pequenos, objetos pessoais, tambores e por aí vai. Tudo feito com uma tinta e técnica especial de desenho, que vão se transformando nas mãos dela. As coisas aconteceram todas bem rápido e olha, já tem gente que faz encomendas. Cresceu de uma forma que os convites estão surgindo, já fizemos uma pequena exposição em alguns shoppings da cidade. E as encomendas, elas têm sido com muita frequência, porque as pessoas têm gostado de personalizar. Eu até uso uma frase que os valores agregados em uma garrafa pintada ou em um objeto, em uma latinha, são impagáveis, porque traz a ideia da sustentabilidade, é um objeto simples, porém ali tem amor e tem a cara da pessoa, tanto aquela que está recebendo o presente, como um pouco daquela que está doando. Então a gente personaliza o objeto com amor e tudo feito à mão. A ideia de Sandra é dar um verdadeiro toque especial em todas as coisas, personalizar, ou seja, é uma arte com propósito. Quando pensa no que vai fazer, não é só produzir os materiais e pronto, é dedicação, ajudar o meio ambiente mesmo. A sustentabilidade está por trás de tudo. Quando vê todo o caminho que a fez chegar até aqui, já começa a pensar nas coisas que estão por vir. Perfeccionista, como ela mesma diz, o caminho da arte, é claro, ainda tem muito o que mostrar, por meio das criações. Eu confesso que é tudo muito rápido. Nós vivemos hoje num mundo que as redes sociais proporcionam. Eu sou perfeccionista, então onde eu quero chegar, eu quero levar a arte, doar de alguma forma as pessoas. Onde vai chegar é um planejamento, eu gosto de planejar as coisas, mas eu confesso que eu estou deixando a arte, nesse momento, levar o afeto às pessoas e vamos ver onde vai alcançar. Está sendo muito bom poder contribuir com a arte de forma sustentável. Eu quero ver o por do sol, lindo como ele só, e gente pra ver e viajar no seu mar de raio. Eu quero ver o por do sol, lindo como ele só,